Vileira, me engravida, sou trans. Ai, dá, viado. Como assim, trans, pô? Sei lá. É que tem um bichão cortado, não é? Transmarginal. É, Falco, você que já passou por essa experiência. Calma, a gente tem que saber. Ah! Rapaz, Falco, tá violento hoje, velho. Bala de bala verde. Sai daí! Cai! Ai, caiu, não vi. Oi, 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 oi. O perdão tava mamando tanto que eu esqueci. Obrigado. Roubado. Ah, cagou, filho da puta. Cagou, seu lixo. Ah, cagou. Primeira bala dando minha cabeça. Que cagado da puta. Você vê que é pião, coitado. Será que esse... Não, matei! Moço, velho. Ai, meu Deus, deixa eu... Olha aí a vida desse saco de cocô. Olha aí a vida dos bosta humana. Olha a vida do sacão de esterca ambulante. Olha a vida das desgraças peladas. Obrigado pelas duas poções do amor mestre. Um beijo no seu coração. Chama, chama. Olha a pedra. Vou catucar o cozinho do Falcon. Ai! Dileira, que shampoo você usou? Perma de galo. Davon. Oh, seu idiota! Olha, viado. O que aconteceu? Que papafregue? Ué, por que você morreu? Ih! Não aguentou! Não aguentou! Manda um beijo para a Eloísa. 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 Não é, Eloísa? Boca de carniça. Tem que chupar a... Obrinho, se feita a louca. Ai! A galera que chegou agora, eu tenho uma síndrome que chama síndrome de Tourette, tá? Eu grito, esperneio, faço... Esse estique, essas coisas, tudo por causa da síndrome. Não é porque eu quero, tá? Ai! Tem um canal no meu... O meu canal no YouTube que chama... Tem um YouTube no meu canal. Tem um canal no YouTube que chama... O meu canal, tá? Chama youtube.com.br Vai ter um vídeo que chama Por que eu grito? E é isso que fala mais a respeito da síndrome. Qualquer dúvida pode perguntar aí. Essa síndrome tem cura? Não tem, hein? Quer dizer, tem uma cura alternativa, né? Que é tipo... Você vai na boca mais perto de sua casa, compra um 38 daquele bem cabuloso, sabe? Não tem jeito de não matar o pião. Brinca! O cara cai errado, guys. Um... 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 DJ Botico, fazendo cocô da Ju. Cocôzinho, do Botico. Não, Jojo. Ei, cocô, sai do Botico, man. E o cego, bro. Ei, Ju, tu vai casar, namorar junto, você tá fudido. Eu dou uma fé no seu bicho. Por que você tem essa síndrome? Boa pergunta, rei. Os médicos sabem. Começa a partir dos 7, 6, entre 6 e 8 anos. 6, 7 e 8. É um problema neuropsiquiátrico, alguma coisa. Na verdade, é o neurotransmissor que envia impulso nervoso a mais pro organismo, pro corpo, né? Tem que expelir de alguma forma que é onde vem o stick. Aí tem três tipos de tourette, que é o que fala palavrão, que eu tenho... Eu tenho um pouco dos três. Tem o que fala palavrão, tem o que faz careta e tem o que grita. Tem os três. Basicamente é isso. Pai, eu tenho bastante toque, véi, mas... Eu tenho toque também. Será que é problema isso, véi? Negócio de toque? Você tem toque? Eu tenho, véi, bastante. Então toca uma pra mim. Brinks! Pai, tem uns caras que tem toque absurdo, véi. Tinha um amigo meu, ele tinha toque, tipo assim, que ele achava que ele ia apanhar na rua. Então toda vez que ele saía da casa, ele tinha que fazer 200 ou 300 flexão lá na parede, cara. Vem, cumpadre! Vem, vem, gente! Andei de moto a vida toda, fui tirar a porra da carteira, reprovei três, quatro vezes, véi. Nem passei. Reprovei três, quatro vezes, nem passei. Minha irmã também foi desse jeito, você acredita? Sério, véi? Tá no rabo, véi. Ela aprovou umas quatro, cinco vezes, cara. Porque ela começava a vomitar, sabe? Vomitar, chupar o pau do instrutor, é foda mesmo, véi. 80% dos views são bots. Não é não, viada. 99%, só tem você aqui na live. Só tem você e o cadeirante aí, ó. Olha lá, Rivotril é brabo. Ele gosta tanto de mim que só tem ele aqui, ele e o seu. Olha lá, o Luke é bot também. Você viu ele falando aí, ó? Os bots respondem normalmente. Só que a exclamação bot, ele vai te falar quantos bots tem na live. É, só nós dois, o resto é bot. Pronto. Isso quando os bots resolvem falar aí, vice-filho conversando, brigueira de bot aí, que Deus do livro. Aí tem bot dando banho em bot, ó. Mula da porra. É os bots aí que a gente boa. Guilherme, é só arrumar minha prima pra você, você me carrega no cu? Não, meu rei, não precisa arrumar sua prima não, mestre. Pode arrumar o primo. Pode arrumar o seu primo, pai, você mesmo, seu tarado. Briga. Guilherme, qual foi o pior tique que você já teve? Cara, eu tinha um tique de ficar gritando, olha o macaco, tá ligado? Olha o macaco. Tá ligado o Serginho Malandro? Filha da puta do Serginho Malandro? O tio vai porque ele ficava falando, olha o macaco, lembra? Na porta do desesperado lá. Macaco! Aí eu peguei essa porra da estique, mano. Aí eu ficava o dia inteiro. Olha o macaco! O dia inteiro gritando, olha o macaco. Aí tem um dia que passou dois negão, três negão, né? Na verdade, aqui na rua. Os caras parecem um armário, velho. Os caras eram grandes. Aí eles ameaçaram de pular aqui pra dentro. Minha mãe ficou transparente, parece um fantasma. Foi o que que foi, mãe? Ela, pelo amor de Deus, para de gritar, olha o macaco. Passou três negão aqui e achou que era com isso, tá? Achamos de preto. Eles iam pular aqui pra te bater. Eu falei, vixi, agora é fodeu. Macaco! Beleiro, manda um beijo pra Giovanna. Giovanna, um beijo! Giovanna, pega a garamiz com uma banana. Brinca! Pai, tem peão gritando meu nome lá no meio da rua, velho. Uma hora dessa. Bota fé? Ah, não. Eu tô lá, não. Mentira. Ah! Olha lá. Eu posso ouvir. Vou chamar por isso, filha da puta, velho. O que que ele falou? Olha lá. Não. Tem um beijo, rapaz. Tem um beijo. Que viagem é essa, velho? Quatro horas da manhã, viado. Tem um gritando meu nome na rua igual retardado. Vai dormir, caralho! Vai! Tava prescasmo pra trás, bicho. Aí eu tenho tique. Eu tenho tique de ficar assim, ó. De ficar assim, retorcendo e fazendo a mula toda. E ficar dançando break. Tem tique, velho. E a desgraça mesmo com a chupeta pra trás. Aí eu falei, ô, negão. Fique de biscar. Não, mentira. Não falei, senão eu ia apanhar. Aí ele abaixou assim pra falar, ó. Tá aqui. Mano, olha aí. Só que eu tava tão louco, velho. Essas coisas não podem nem falar. Aí ele abaixou e vem na minha cabeça, tá ligado? Falei, mano. Eu vou pegar a arma desse cara. Vou dar um tiro no pé da orelha desse negão. Só pra ele largar desse otário, velho. Me deu uma vontade de catar aquela arma, bicho. Aí eu fui. Juro por Deus. Aí eu tava louco. Só que eu tava louco, velho. É, daí é loucura mesmo. Aí eu fui com a mão assim na arma do cara. Aí um amigo meu deu aquela puxada assim. Eu falei, o que foi, caralho? Ele disse, você é louco, rapaz. O que você vai fazer? Tá louco? Não, eu ia pegar a sua arma e ia matar ele. Só isso. Santo Espírito de Deus, eu te amo. Meu nome é Escoeca. Meu nome é Miquel, eu tenho gonorreia no dente. Meu nome é Miquel, eu tenho gonorreia no dente. Eu vou pedir pra ela, meu amor, meu amor. Se a dança da mãe do Migs ela mamou. Mas aqui tá o... Meu amor... Espírito Santo. Fica dentro do meu peito. Pensando em você. E depois acabou. Eu juro que vou. Não dou um c... Parece um pokémon de espécie rara. Pega no meio do Takahara. Brinca. Deu! Não. Não é... Não é... Vai tomar nesse teu rabo? Não é macaco. Meu rabão e meu c... Capete. Vem cá! Perdão. Vai aqui, vai aqui. Toma no cu! Roseli, peita na minha boca. Cala a boca. Perdão. Perdão. Tá ao vivo? Não! Ai, você achou uma caca? Preto do mar de Deus, perdão. Já tinha meu teclado de óbvio. Espírito Santo, eu tinha bem lembrei esse meu cueca. Capeta. Vem, você vai cair. Cai. Ai! Ai! Conhece o Mario que ele comeu meu cu atrás do armário? Cala a boca! Perdão. Cala a boca, idiota, seu lixo! Pô! Ai, 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 ai! Então é isso aí, guys. Muito obrigado! A noite foi foda! Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe! Muito obrigado a todos que estão aí por dispor o tempo de vocês Pra assistir um monte de doido jogar E perder esse tempo com a gente, né? E muito obrigado mesmo, guys Só tenho a agradecer a vocês Deus abençoe E o Facebook é de ler oficial, tá? E o YouTube é youtube.com.br de ler Segue lá pra dar uma força pra nós E é isso aí, guys Beijo no coração do deficiente No corabosta Brinca do coração de vocês Deixa eu ver isso aí, Mix Oi, pinto de cabra Meu bumbum tá relaxado I can be a weapon